De 5.96 a 5.3 milhões de anos atrás, na ilha de Menorca, no mar Mediterrâneo, viveu um coelho gigante. Descrito em 2011, o Nuralagus rex foi um ancestral dos leporídeos modernos, ou seja, dos coelhos e das lebres, que viveu durante o período Plioceno. E pessoal, só os adultos desses coelhões pesavam 12 quilos e mediam quase um metro de comprimento. E o tamanhão dele provavelmente se devia ao gigantismo da ilha. E todos os fósseis dele foram encontrados em depósitos no noroeste de Menorca, datando de algum momento do Plioceno. Então imagine uma fofura dessa com mais de um metro de comprimento. Seria assustador pra vocês? Comenta aí!